O mais que eu tenho sempre é em vão A gente pensa que manda no coração Mas que besteira Já perdi a conta quantas vezes eu falei Nunca mais Mesmo sabendo que é errado Mas o meu corpo é viciado E olha eu de novo no seu quarto Dizendo foi a última vez A última vez A última vez